A apreensão das drogas deu um prejuízo ao tráfico de aproximadamente 30 mil reais, resultado de uma ação conjunta entre a 5ª SDP, DENARC e Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil, resultando na apreensão de drogas e na prisão de um traficante no centro da cidade de Pato Branco. A ação contou com o trabalho dos policiais e também do cão farejador K9 Raio. Foram apreendidos 363 gramas de maconha, 72 gramas de cocaína, 10 gramas de rachixe e 125 pontos de LSD.